Música Júlio Tocados traz-nos a coleção de tríptico e para dar cara a cada uma das fases que a compõem convidou três figuras da moda portuguesa Um era o Miguel Viana, que é um cabelgueiro talvez o melhor cabelgueiro português perdoem-nos outros, claro A Vera Deus, uma pessoa também sempre ligada à moda também com uma personalidade muito forte e uma imagem que eu considero que interpretava muito bem a coleção feminina e o stylist Nelson Vieira também, um personagem da moda já mais recente mas que está com uma carreira fantástica e portanto a coleção desenrolou-se à volta destes três nomes cada um esfiava lá ou era a cara de um grupo de coordenados e então, e depois isto tudo unido fez um show E em termos de materiais, quais é que foram os escolhidos? Olha, desta vez entrámos em alguns materiais técnicos Embora na marca existam sempre materiais topo de gama como lá as finas, etc. Mas aqui isto foi contrabalançado todo aquele tailoring que vinha das estações anteriores nesta estação assumiram um papel importante nos fatos e nas outras diversas peças, não é? Materiais mais técnicos, como poliamidas com induções com acabamentos sofisticados nylons, cerámicos nacionais também que era nos últimos dez anos também vindo a a usar mais materiais de produtores portugueses e acho que resultou lindamente Era uma coleção um pouco vanguardista era na linha das coleções de Julio Turcato desta vez tinha chamava-se Tríptico tinha como princípio os Trípticos da Idade Média a arte óptica mas transportado para a atualidade mas sobretudo Tríptico significava três painéis com uma novidade um deles era de mulher que já há cerca de 10, 12 anos eu não desenhava na minha marca não 어떡astão ouro Música Obrigado.